Conto-se presente o senhor Marcelo Álvaro Antônio, representante do Estado de Minas Gerais, eleito pelo PSL, que tomará posse em virtude de eleição para o presente mandado. Convido a V. Exª a prestar o compromisso regimental com o plenário e as galerias de pé. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Le concedo um minuto para a vossa manifestação solicitada e por questão da situação de saúde, aí, se vossa excelência é conveniente, pode fazer sentado. Aqui está bom, presidente, muito obrigado pela oportunidade. Um minuto apenas para agradecer, agradecer aos deputados do nosso partido, PSL, o carinho, a consideração de cada um deles, agradecer em nome do nosso presidente Herculano Passos, presidente da frente parlamentar mista de defesa do turismo, a indicação para o Ministério do Turismo, que retorno amanhã às atividades. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado a todos. Um forte abraço. Seja bem-vindo, senhor deputado. É um prazer trabalhar com vossa excelência. Obrigado, senhor deputado.